Fala aí galerinha do YouTube, aqui você fala, eu sou homem com mais um vídeo aqui pro canal, Fernando Então galera, eu tô trazendo de novo um vídeo mostrando, meu segundo vídeo aqui do canal O primeiro, eu postei hoje, hoje, agora de pouco, agora de pouco né, eu ainda não fiz nada, 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 nada Eu não fiz nada, nada, nada É galerinha né galera, eu voltei aqui pra fazer esse vídeo, porque eu queria falar pra vocês É, eu não sei o que eu vou falar É, tá bom, eu vou deixar o canal dos FOUR Vídeos, o canal do meu irmão não é, na verdade Se eu não deixar, porque... ele não deixa eu postar, eu vou colocar então dentro Ah, eu vou mostrar minha gata, ah, eu vou mostrar minha gata, velho, a gata do demo, cadê a gata do demo, eu tava assistindo isso galera, ali é o, você achou o nome do canal, tá bom, tá, agora vamos aqui fora, cadê a gata, cadê a gata do demo, tá aqui, vamos lá galera, vamos lá, cadê a gata do demo, 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 cadê a gata do demo Tá galera, eu vou conversar com o meu irmão, vocês devem estar vendo né, o Reveni e o Veni Neto né, eles estão fazendo batalhas de irmãos né, então acho que eu vou pedir para o meu irmão antes de fazer, a gente vai fazer um igual. Só que a gente não vai fazer coisas de tipo, chutar algumas coisas, então a gente tá eu quero, eu quero fazer isso tá, então talvez a gente vá fazer isso, talvez eu não falei pra gente, vá. Olha que ele é de merda. Cara do Demo, Cara do Demo. Cara do Demo, meu demônio. Cara do Demo, olha. Cara do Demo galera. Cara do Demo galera. É aqui na frente que mora o assassimato, Ele ainda está dormindo, vamos ver? Vamos ver se ela está dormindo. Olha. Olha, olha. Olha ele aqui ó, certo? Olha o que é? Olha o que é? Os palmo cu do caralho Por favor Tá Oi Tá Tá, só fui mostrar uma coisa Então galera eu acho que o vídeo vai Por aqui Obrigado a todos vocês que assistiram Um grande abraço Tchau Tchau Tchau